salve torcedor atleticano bora vá comigo nas obras da arena mrv pessoal estamos aqui pelo outro lado da via expressa né para mostrar aqui também com a visão de quem passa aqui pela rua que vai ter aqui da altura do estádio daqui eu tô na altura mais ou menos de um metro e meio aqui do solo talvez uns dois metros então vai dar para ter uma ideia daqui qual vai ser a altura do estádio em relação à via expressa já tem as estruturas imponentes ali do estádio as estruturas metálicas e essa visão de quem passa por aqui aqui na via expressa leste oeste que liga as cidades de belo horizonte contagem e betim vamos subir aqui vamos entrando e ver esse lado de cá para mostrar que as atualizações aqui na tarde de hoje né ganhei um pouco de altitude por aqui vamos passando por cima da via expressa tem muito movimento aqui por sinal apesar do lockdown só foi falar a pista ficou vazia olha isso cara agora vamos descer mais uns carros por aqui ó vamos passar e agora isso mas o trânsito tá é tá um pouco reduzido em relação a pandemias sim a fez fiz a na verdade a brincadeira tem ali alguém que não teve tanta sorte com o carro bem ali no limite da obra e aqui vamos entrando pela parte baixa do córrego já mostramos aqui um pouco mais cedo a caixa de contenção e todos estão ansiosos para ver a evolução da caixa por aqui né ela tá ali logo abaixo já mostramos ela um pouco mais cedo e ela tá mais ou menos ali que liberada é das formas mas ainda tem muito trabalho que se feito né ela tem gente trabalhando lá dentro da caixa e nessa imagem em relação às pessoas quando você compara as pessoas em relação à própria caixa dá pra ter noção exata do tamanho da estrutura enorme do pessoal tá ali mexendo ali no piso tirando um pouco ali da lama ao que me parece aqui de longe vamos para outra área aqui tem ação acontecendo em todos os cantinhos um lugar tem atenção especial no dia de hoje é aqui na montagem do prédio 10 já agradearam aqui a terraplanagem segue o trabalho aqui nesse momento aqui com o tator de esteira ele vai fazendo arranhando aquela camada superficial ali do solo vai quebrando um pouco ali o terreno vai juntando esses morrinhos aqui ó o trabalho prosseguir depois com as outras máquinas pelo que me disseram lembrando pessoal não sou engenheiro né não não trabalha com obras trabalho com tecnologia mas pelo que me disseram que esse trabalho de quebrar essa parte superficial aí é para retirar a parte da umidade e aí do terreno então o trator vai fazendo esse trabalho bacana aqui na terraplanagem quebrando essa parte superior aqui várias máquinas já trabalharam aqui nessa área aqui nos últimos tempos né tivemos a niveladora o trator os rolos e agora o trator de esteira vem por aqui também depois de quando ele trabalha com o escarificador ali atrás já está finalizando a área por aqui deixa eu tirar um pouquinho do zoom estamos a mais de 30 metros de equipamento as vezes a gente voa com o zoom mais fechado mas a gente acaba tentando se pular um pouco mais longe aqui e longe da linha divisada dos próprios operadores né aqui estão a máquina está por aqui e fazendo justamente esse trabalho aqui de quebrar essa camada superficial aqui do solo do jeito que parece aqui ela parece que é fácil né está cortando ali igual faca quente na manteiga está passando por ali enquanto vai ter muito trabalho para fazer nessa área aqui bem aqui na camada superficial já passou todo esse caminho só falta esse montinho aqui por aqui enquanto aqui na parte de cima estamos chegando nos finalmentes né acredito eu que logo logo vamos ter essa parte aqui concluída olha a nossa alegria vamos chegar um pouquinho mais perto ali ó a britadeira foi embora não consegui acompanhar a britadeira funcionando tomei olhei aqui todos os dias e acabei não conseguindo mostrar a máquina mas ainda tem pedaços de estacas por aqui esses pedaços vão continuar aparecendo aí o tempo inteiro né já que as fundações ainda não terminaram não sei se eles fizeram uma locação temporária da máquina só para alguns dias ou se ela foi para algum tipo de manutenção mas o que dá para perceber que o trabalho vai sendo feito aqui a máquina não tem nenhuma dificuldade de levantar aquele pedaço enorme de estacas por aqui e transportá-lo como se fosse um biscoito sem dificuldade nenhuma vai juntando material por aqui e tomara que a máquina volte para cá para a gente acompanhar né tem movimentação acontecendo lá na parte de montagem até um dos inscritos vocês vão me desculpar assim às vezes a gente não consegue lembrar durante o voo eu lembro da situação dos comentários aqui durante o voo mas nem sempre consigo lembrar do nome de todo mundo você até brincou comigo que eu sei que é o pé frio né quando você está viajando tem viga jacaré só que estão fogos e artifícios chegam pilares de concreto e você voltando fica só ali no aperto de parafuso é de vez em quando a gente dá esse azar mesmo pessoal tem muito jeito não a gente tem que contar com a sorte de vez em quando também e conforme falei com vocês de vez em quando vou ter que viajar também é... a trabalho e de vez em quando teria que viajar também a lazer não tem jeito é... assim que a pandemia permitir novamente né a gente fazer uma viagem então pessoal vou girando por aqui mostrando as atualizações aqui na terraplanagem nessa tarde de sexta-feira 19 de março de 2021 eu vim um pouquinho mais cedo e pessoal hoje não teremos panorâmica de fim de tarde porque teremos jogo do galo né eu também sou filho de Deus então hoje eu vou parar um pouquinho mais cedo pra poder ver o jogo lá o jogo da sexta às 17h30 então fica difícil retornar aqui mais uma vez pra fazer a panorâmica prometo pra vocês que amanhã sem falta farei a panorâmica do jeito que vocês gostam com a música e que vocês gostam também pessoal vamos então encerrando esse vídeo por aqui se vocês gostaram desse vídeo deixem um like compartilhem e inscrevam-se em nosso canal é muito importante pra gente continuar girando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.